Música Olá, estamos começando mais um programa A Palavra do Vereador Pela TV Câmara Sorocaba, TV Aberta Digital, canal 61.3 e canal 6 da NET Onde a cada edição um vereador é convidado para falar dos trabalhos que estão desenvolvendo no Legislativo Sorocabano E também para conhecermos um pouco mais sobre o trabalho da atividade política de cada um E hoje o nosso convidado é o vereador Vitor Alexandre Rodrigues O Vitão do Cachorrão do PMDB, ele que está em seu primeiro mandato aqui na Câmara Municipal Ele tem como luta a melhoria na qualidade de vida das pessoas de baixa renda, da periferia e também defesa dos animais Olá, vereador Vitão, seja bem-vindo ao nosso programa Obrigado, eu que agradeço o convite Sonhei muito em estar aqui, lutei muito, são mais de 12 anos de luta como líder comunitário Eu estou aqui, vou falar dos meus projetos, quero agradecer primeiramente a Deus e aos 7.555 que votaram em mim Vou trabalhar não só por vocês, mas por toda a nossa cidade em que nasci e que amo Vereador Vitão, o senhor é comerciante, há quanto tempo você atua no comércio? E esse contato com o público te ajudou de alguma forma a conhecer melhor os problemas da comunidade, Vitão? Com certeza, eu atuo há mais de 22 anos, completou 22 anos agora, em fevereiro, bem no dia do meu aniversário O comércio para mim foi um presente de Deus mesmo Eu amo o que eu faço, continuo vendendo o cachorro quente até hoje Continuo lá todas as vezes, mesmo como vereador Porque eu também não quero perder esse contato maravilhoso que eu tenho com o povo E também indicar, trazer aqui para a Câmara, com essa estrutura que a gente tem aqui hoje, na casa Então, além do trabalho que você desenvolve lá, nós temos inclusive uma foto aí, né? Temos uma foto, né? Podemos mostrar a foto em que o Vitão está atuando lá no seu carrinho Essa é quando... Essa é quando criança Deu saudade, esse tempo o meu cabelo era bom Aí com meu pai Essa foto é muito legal Porque foi... Era na rua ainda Nesse momento o lanche era na rua Ali na Salvador Estefanelli No Jardim Zumbira Atravessa com a Tereza Moraes Garcia E essa aí é no dia de hoje Esse é o Vitão vendendo o cachorrão lá, né? E como foi o início, Vitão, da sua vida na política? Essa foi a primeira vez que você disputou a eleição? Não O início começou porque foi um apelo popular Eu sempre gostei de ajudar as pessoas Tinha até coisa simples Um caminhão de terra lá Uma pessoa de idade carregando Eu ia lá, pegava o carrinho de mão Como minha família é uma família humilde Meu pai era pedreiro Meu tio também, com muito orgulho Então eu já era acostumado a ajudar a pessoa nisso Precisava levar uma pessoa para o hospital Já vem de mim ajudar o próximo Aí o que acontecia? Na época da eleição, eu estando ali vendendo o lanche Vinha muitos candidatos de fora do bairro E depois a pessoa não conseguia ter esse contato com os candidatos Daí foi um apelo popular ali do bairro O povo me escolheu Sem ter associação, nada Falou, Vitão, sai candidato você Em você a gente confia E outro, em você a gente pode cobrar Porque você está aqui à noite E foi Daí foi em 2008 E mesmo num momento difícil ali Que eu não tinha muita experiência Mas eu tive 1489 votos E foi numa época difícil para mim Porque foi bem no meio da eleição A eleição, aquele tempo Não é que nem hoje, 45 dias Eram 90 dias E eu perdi meu pai, meu companheiro Aquele que me educou Me ensinou a ser honesto A trabalhar No 45 dias da eleição Deus levou ele com 45 dias da eleição Com Alzheimer Com 56 anos Mas serviu para mim ficar mais forte Para me acreditar E para mim não deixar de lutar E levar os ensinamentos dele Não mentir para ninguém Que isso é um dever de cada um Não é porque a gente é vereador Eu serviu como lição de vida Eu continuei acreditando Aí como eu tive 1489 votos em 2008 Aí continuei trabalhando Ganhei mais experiência Fui atendendo ali no comércio Aí o grupo cresceu Muitos amigos falaram Não, agora a gente vai conseguir Aí fui para a eleição de 2012 Posso falar já da quantia de votos? Pode, pode falar assim Trabalhando honesto, ajudando ali Tive 3.975 votos Fui o 14º mais votado da cidade Fiquei fora Por causa da legenda Mas mesmo assim Sem ter salário Sem estar aqui Para mim tem muitos vereadores aí É muito importante os líderes comunitários A pessoa que luta pelos nossos bairros Nossa cidade é uma metrópole Com 700 mil habitantes Então continuei fazendo esse trabalho Com muito amor Serviu para deixar o mais forte Eu continuar acreditando Falei, eu fiquei fora Agora, na hora, todo mundo ficou triste Tinha mais de 300 pessoas na apuração Eu acho que quem viu falando aí na sua casa Vai lembrar disso aí E serviu para me trabalhar mais Para me acreditar Falar, não Deus Tem tempo certo para tudo Não cai uma folha da árvore Se não for da vontade do senhor Agora a gente vai conseguir E conseguimos agora, né? Em 2016 Fui o quarto mais votado da cidade Com 7.555 votos É para esses que eu quero trabalhar Mas não só para esses Para aqueles que não votaram em mim também Agora estou aqui Aprendendo a cada dia Mas com muita vontade E dando o meu melhor aqui na Câmara É, então pelo que você está contando O eleitorado seu não é mais o concentrado Só naquela região Já expandiu na cidade, né? Com certeza Expandiu em vários pontos da cidade Tem... Por exemplo, eu moro na Zona Norte Eu comprei meu terreno ali no Ipanema Vila E com muito sacrifício Paguei lá em 48 parcelas O que eu fiz Dei entrada com 17 anos no terreno Graças a Deus O que eu falei para você Meu pai já me ensinava Aí eu moro na Zona Norte Da Zona Norte Com muitos amigos Muitos apoiadores Pessoa que viu Acompanha o nosso trabalho Porque para você votar em alguém Você tem que puxar Não só o passado Apresenta ali Porque na eleição Muitos são bonzinhos Você tem que ver o passado da pessoa também E o que a pessoa está fazendo Como eu não parei no tempo Continuei fazendo Então Deu credibilidade Aí eu tive 7.555 votos Acho que tive mais Parece que 2.200 Só na Zona Norte Aí nas outras partes da cidade também 500 ali, 300 ali E somamos 7.555 Eu sou o quarto Mais votado dessa cidade Que eu amo Sorocaba Muito bem Esse é o Vitão do Cachorrão E quais são as suas bases Na sua atuação política Quais são as suas bandeiras Que você traz aqui Para o seu mandato Vitão Graças a Deus Eu fui escolhido aqui Para participar de duas comissões Foi a da Regulação Fundiária Da Habitação E E também fui escolhido Para dar acessibilidade Então Só que eu não vou carregar Só essas bandeiras não Eu acho que o vereador Como ele tem voto Ele tem que atuar Em todas as áreas Mas essa Nas bandeiras Vou trabalhar também Com muito amor Só que eu vou ser um vereador Do tudo Eu quero fazer tudo Que tiver no meu alcance É, a gente tem acompanhado O trabalho do vereador Vitão E já vamos passar Para o assunto da comissão Ele falou um pouquinho Ele foi eleito Vitão foi eleito Presidente da comissão De acessibilidade e mobilidade Aqui na Câmara Agora sobre acessibilidade E mobilidade Eu estou fazendo o que? Estou colhendo dados Conversando com os deficientes físicos Visuais Para fazer um levantamento Em termos técnicos Especiais Por exemplo Na periferia Ou até mesmo no terminal Às vezes não tem uma rampa Para cadeirante Lá no posto de saúde Do Jardim Nova Esperança Não tem rampa para cadeirante É onde eu tive muito voto Onde eu conversei com os médicos Imagine só um estado de emergência Ali você com o cadeirante Não tem como entrar Você vai carregar a cadeira? Então a gente quer fiscalizar Junto com eles Aqueles que vivem isso Entendeu? Aquelas pessoas que sentem na pele Eu quero somar junto com eles Fazer reunião Já estou fazendo uma reunião Já estou conversando Entrando em contato Já fui procurado Para a gente tentar Transformar isso aí Em algo melhor Junto com eles Pessoa que passa por isso É porque Sorocaba Tem vários pontos também Como você citou Terminal de ônibus O próprio centro da cidade também Você encontra vários Então o planejamento Até mesmo Na faixa de pedestre Eu quero fazer aí um pedido Acho que eu vou entrar Com requerimento Ou para a urbis Mesmo na faixa de pedestre Tem para a gente Que é Mas não tem Tem que ter uma faixa Para cadeirante Dentro dessa faixa Eu acho muito interessante Para eles terem o espaço deles Então vamos falar um pouquinho agora Sobre a comissão De habitação E regularização fundiária Essa que inclusive Já participou Com uma visita técnica É isso? Isso Quero agradecer os amigos Até mesmo a vereadora Iara Que é da comissão Também o Vanderlei Diogo A gente foi junto Com essa comissão Lá no Carandá Onde são 2.560 famílias E a gente viu A divisão Dos apartamentos Dos cômodos Tem muita coisa positiva lá Muita coisa Ficou um lugar bonito Arborizado Só que tem algo Coisa para melhorar Por isso que daqui a um tempo Também já estamos Agendando Para o Alto do Ipanema Então A gente viu também Em questão de velocidade Por exemplo É permitido andar lá 30 por hora Com o carro Só que não tem Um redutor de velocidade Não existe E está previsto para entrega Agora no fim de março E vai ser onde vai morar De 15 a 20 mil pessoas É uma cidade imensa Então a gente tem que ver Com nossos olhos lá Para tentar buscar melhorias Junto com os colegas da comissão E já tem alguma coisa Já firmada Algum acordo Tem que a gente só vai Voltar lá Para acompanhar O Alto do Ipanema Mas o que eu vi De muito positivo lá É a UPA Que tem lá dentro Um hospital de primeiro mundo Pelo menos o espaço Que deixaram A altura do hospital Com muita sala Para ter alimento Na pediatria Vai ter É um Espetacular Eu achei Espero que a prefeitura Que contrate médicos Profissionais De estrutura Não deixe faltar medicamento Eu Estou junto com eles Para acompanhar E fiscalizar E cobrar E pedir Tá Então além desse projeto Aí Falando da próxima visita Vamos passar também Algum requerimento Que você já tenha Protocolado aqui na casa Lembrando que o requerimento O vereador Ele tem esse Esse Matéria Esse objeto Né Em que faz contato Com a prefeitura Não é isso Vitão? Isso Na primeira semana Que eu entrei aqui na casa Eu como moro na Zona Norte Me senti na pele deles O que que eu fiz Eu já protocolei Um requerimento Para a volta Do atendimento pediátrico Na Zona Norte Veja bem Uma mãe que mora Lá no Vitória Reja No Herbert de Souza No Abiteto A febre não avisa Às vezes Uma criança Com 40 graus De febre Uma hora da manhã Ali a maioria Das pessoas Como eu vi Em carente Não tem carro Não tem condução Como que você vai pegar Uma criança Com 40 graus De febre E vai se dirigir Lá para o hospital Da Zona Oeste Na Geral Carneiro Então isso aí O prefeito já Com sucesso Ele atendeu o pedido Acho que não só meu De outros vereadores também E já está atendendo Pediatria Na Zona Norte Agora na Zona Oeste Eu fiz um requerimento Também Que era promessa De campanha Eu sei que o prefeito Vai atender Só que a cobrança Como eu estou ali Fazendo lanche Ali na devisa Da Zona Oeste Que é a casa Da minha mãe Que é a Zona Norte Não voltou A atender adulto ali Então entramos Com requerimento Para atender também Os adultos Para ficar como era antes Eu creio que A cidade vai renascer Sorocaba vai andar Para frente Com isso aí Tá Estamos falando aqui Com o vereador Vitão do Cachorrão E além desse pedido Que você falou agora Da volta Dos atendimentos Em ambos O PSH E na cidade Também como um todo Você tem algum outro Requerimento Que foi pedido Nesse sentido De saúde também Mais algum outro Então Foi sobre a saúde pública A situação Que é no momento Mais difícil Da vida da gente Quando você perde Um ente querido Da situação Do cemitério Santo Antônio É terrível O solo A gente acompanhou A minha equipe Acompanhou Um velório lá Um enterro No dia de chuva No dia que tá sol Já é terrível A pessoa Não pôde ver ali O ente querido De ser aterrado Porque era uma pessoa De idade E não pôde chegar Até a cova O solo Totalmente desfigurado Imagina a gente Que é perfeito Não conseguir acompanhar ali Imagina alguém Que depende Numa cadeira de roda Daí eu entrei E também pedi Uma tenda Porque a pessoa No sol Na chuva Um sol de 40 graus Ou uma chuva Como que você vai Ver lá alguém Naquele momento Mais difícil Da sua vida Que você tá perdendo Aquela pessoa Que você ama Que às vezes Morou com você 50, 60 anos Ou é um filho Que acabou de nascer É um momento terrível Ainda se tem que passar por isso A gente paga imposto Então a gente já entrou Com o pedido Dessa Tentar uma recuperação Desse solo Passar uma máquina Plantar uma grama Eu acho que é O mínimo de direito Que o cidadão tem Foi aprovado hoje A construção De casas De pelo menos 40 metros quadrados Caseiros Nas escolas municipais Porque isso funciona Na estadual Tá tendo muito furto A pessoa No fim de semana Toda segunda-feira O CI67 Na Vila Barão mesmo Foi roubado 16 vezes em dois meses Foi furtado Então eles roubam A fiação Roubam o mantimento Daí segunda-feira A mãe chega lá A mãe e o pai Tem que trabalhar Porque ali na Vila Barão Nova Esperança Vila Helena Nossa cidade A maioria das pessoas Trabalha Ganha o pão De cada dia Trabalha hoje Pra comer amanhã E chegando lá Tem que levar a criança De volta E não tem que deixar a criança Porque toda segunda-feira Ou até mesmo No meio de semana Na calada da noite Estão roubando Essas escolas Então você está Acompanhando o programa A Palavra do Vereador E hoje estamos recebendo O vereador Vitão Do Cachorrão Vamos a um rápido intervalo E na volta O vereador vai falar Mais de requerimentos E o atendimento A nossa população E o atendimento De volta De volta com o programa A Palavra do Vereador Hoje o nosso entrevistado É o vereador Vitão Do Cachorrão E nós temos aí Vitão Mais projetos Para falar Eu falava de um projeto Que você tem Essa atuação Vamos lá É sobre um projeto De lei Para obrigar Que dispõe Nas escolas Nas creches Municipais Alimentação especial E diferenciada Para as crianças Diabéticas São mais de 40 mil Crianças Aqui em Sorocaba Eu fiz um levantamento Com diabetes Então não tem Uma alimentação especial Se tem uma festa Na escola Ele vê um bolo De brigadeiro Alguma coisa Tem que ter um bolo diet Para ele Tem que ter Alguma alimentação Zero Entendeu Não só as crianças Com diabetes Também a tolerância A lactose E obesas Então a gente Entrou com esse pedido Para todas as creches Municipais Para oferecer Os alunos diabéticos Celiáticos Intolerância Ao grúten Tolerância A lactose E obesos E agora a gente Está aguardando A resposta ainda Esse daí Foi um pedido Para Foi um pedido Para as escolas Municipais Para as creches Para que eles façam O que? Qual a atividade Que eles têm Que desenvolver Separar o lanche Fazer um Alimento especial Fazer um levantamento Fazer um levantamento De quantas crianças Tem em cada escola Em cada creche Para ter uma alimentação Separada Porque eles não podem Comer o que a gente come Tem criança Que desde os Zero aninho de idade Eles tomam Três insulina por dia Então Eu estive também Conversando Uma pessoa Que é diabética Que tem uma alimentação Balanceada Uma alimentação Correta E faz exercício Ele pode até Durar E ter mais saúde Do que a gente Que não faz exercício Mas que não tem diabetes E agora a criança Que come errado Que não Que não obedece Que não tem Não é criança A escola Que não tem isso A criança Pode chegar Só até 15 anos De idade Você entendeu? Por forma de não ter Uma alimentação Adequada E isso está acontecendo Nessa rede municipal Uma quantidade de crianças Que não estão sendo Atendidas devidamente Por causa da doença Os alimentos Então não tem Uma diferenciação ainda É isso? Não tem Eu acho que em 2013 Pelo que ela falou Para mim Tinha Agora parou Então a gente tem Que fiscalizar isso aí Por isso que eu fiz Esse projeto de lei É um projeto de lei Que vai ser implantado Primeiro então Nas escolas municipais Nas escolas municipais Mas tem que se estender Também para estadual Porque existem Crianças e adolescentes Em todas as escolas E eles se alimentando De forma adequada É qualidade de vida Se ele fazer isso Fazer exercício Eles vão ter uma vida Até melhor do que muitos Que não tem diabetes E além desse projeto Você já tem Algum outro requerimento Que eu gostaria De apresentar A nossa população? Eu acho que eu citei Alguns dos requerimentos nossos Mas eu estou sendo Muito procurado Pela população Não só para fazer requerimento Mas uma coisa comum Nossa cidade está cheia de mato Nas praças Você entendeu? Às vezes a gente tem Tem bairro que não tem Uma academia no ar livre Para incentivar o pessoal Da terceira idade Uma pista de caminhada E as que tem Ficou parada Ficou sem reforma Por exemplo No Jardim Humberto de Campos Foi inaugurado uma quadra Há 16 anos atrás E nunca foi feita uma reforma Eu como líder comunitária Porque eu estou aqui Como vereador agora Mas eu já tenho esse trabalho Há mais de 12 anos Então a gente recolheu No tempo 800 assinaturas Para uma simples Revitalização da praça Não só lá Como a maioria das praças Ali da Vila Barão Jardim Zumira Do Ipanema Vire Se você vê a situação Cheio de mato Alambrado quebrado As traves quebradas É perigoso Até acontecer um acidente A gente pede primeiro A limpeza Depois a revitalização O incentivo ao esporte Pode colocar lá Um professor de educação física Você entendeu? Fazer um projeto desse Na periferia Eu já consegui parceiros Que vão lá Se tiver iluminação Trazer o jiu-jitsu A menina que quer jogar vôlei Não só o futebol Só que não tem estrutura nenhuma Então a gente está tendo Muito pedido Já fiz mais de 250 ofícios De pedido do povo Que liga aqui Às vezes uma troca de lâmpada Então a gente é o fiscal do povo A gente está aqui eleito Para atender E todos os pedidos possíveis A gente manda para cima E espero que o prefeito atenda Os requerimentos aqui na casa Vitão Eram sete dias Uma semana para resposta E hoje São 15 dias Mas não é resposta É execução É a obra realizada É o pedido atendido É isso? Isso A gente quer uma resposta concreta Porque veja bem Os jovens lá do Jardim Zumira Recolheram quase mil assinaturas Para uma pista de skate Por exemplo Que lá não tem área de lazer Então a gente não quer Aquela resposta mecânica Ah, estamos analisando Será executado E por exemplo Eu fiz esse abaixo de nada Respondi a essa resposta mecânica Já faz mais de dois anos Foi aprovado tudo E até agora nada Você entendeu? Então a gente quer uma resposta concreta Pelo menos para Para que a coisa ande Porque o povo é nosso fiscal Lembrando que o vereador É importante Eu acredito Vitão A gente reforçar bem isso O pedido chega no gabinete Do vereador Vitão Ele preenche Então o requerimento É um pedido Formalizado para o executivo A realização é do poder executivo Mas a cobrança É insistência É do vereador também Através desse objeto Que é o requerimento São requerimentos Os ofícios Os ofícios Que são encaminhados Para a prefeitura Para que tenha então Essa solução Agora o que acontece Chega na prefeitura Também eles tem uma demanda Dentro da prefeitura Mas o vereador Como representante Daquela região Ele vai sempre Estar trabalhando Brigando E é a ferramenta Que tem então Para você estar cobrando Para realizar as obras A gente não vai parar De trabalhar nunca Porque é o que a gente gosta É o que a gente faz Só que é o que você falou O povo nos cobra Eles querem saber Da resposta Eles querem saber Da data Eles querem saber Se vai acontecer Vai acontecer Uma pessoa recolher no sol Mais de mil assinaturas 800 assinaturas Para uma simples revitalização De uma praça E ficar Não sair do papel Acho que isso Não pode acontecer Mas eu acredito no prefeito Acredito que as coisas Vão começar a andar É recente Tudo o governo Mas tem muitos novos Aqui na casa Tem os experientes Que ficaram também Acho que a gente Vai somar junto E vai fazer muita coisa Boa aqui para essa cidade Certo E tem mais algum Outro requerimento Que eu gostaria de falar Algum assunto Que você gostaria de destacar Hoje aqui no nosso programa Requerimento eu falei Quase todos Eu quero falar Que mesmo como vereador Eu também continuo Lá no meu lanche Então as vezes A pessoa não tem condição De vir aqui Porque está trabalhando Ela está trabalhando De dia No horário comercial E ela não pode levar As demandas para o vereador Então eu estou lá No Salvador Estefanelli As vezes tem um assessor meu O que a gente faz Porque a gente gosta Então para mim Não tem oito horas De trabalho Nove horas As vezes a gente trabalha Dezesseis horas Quinze horas Então tem alguém lá Sempre para anotar Um pedido também O município que precisar de mim Eu estou lá à disposição Aquilo ali Ainda não tem a forma De um escritório no bairro Mas a gente anota de papel E caneta E faz aqui os requerimentos Os ofícios E estamos indo visitar Também os bairros Isso é importante Eu sempre fiz isso Antes de estar aqui Então é importante A gente ficar aqui Atender aqui Só que eu estou separando Um dia por semana As vezes a pessoa vem aqui Vitão Vai lá no meu bairro Precisa de um tapa-buraco As vezes um sai Fez uma reforma lá E como tem essa empresa Ainda Que até o próprio Prefeito Crespo Falou que vai mudar Isso aí O sai vai lá Conserta um cano Abre o buraco Aí tem que ir Outra empresa Para depois passar O asfalto Outra para cimentar A calçada Aí o conserto Foi consertado ali Imediatamente Aí demora 30, 60, 90 dias E o buraco está lá Causando acidentes No meio da rua Causando esse transtorno Então eu gosto muito De ir no bairro Quero ver se uma vez Por semana aí Ou uma vez A cada 15 dias Fazer um programa legal Aí para me visitar Os bairros também Sair daqui E ir de cara Com o leitor Porque o melhor projeto O melhor requerimento O melhor projeto de lei Vem do povo Então lembrando Que o Vitão do Cachorrão Ele está atendendo No lanche No bairro Zumilha E também aqui na Câmara É o gabinete Qual gabinete? O gabinete 19 O gabinete 19 Eu quero agradecer A minha equipe também Que me ajudou Para chegar aqui Que tem trabalhado Com muito amor E que é o nosso coração As vezes eu estou Visitando um bairro Eles estão aqui Dão conta do recado Depois me avisam Eu ligo para a pessoa Quando não ligo É porque já resolveu Eles mesmo ligam Então a gente trabalha Aqui em família Em sintonia Com muito amor Pelo que a gente faz Tá certo então Nós vamos agradecer Você Vitão Por estar com a gente No programa A palavra do vereador Eu que agradeço Esse convite Fiquei muito feliz Acho que eu sonhei Esperei muito Por esse momento Tenho muito O que aprender Mas tenho a certeza Que tudo o que eu fazer Eu vou fazer com coração Com amor Porque um rapaz Que era um líder comunitário Que trabalhava de dia De cerveja de pedreiro E a noite fazendo lanche Marcando o pedido do povo Vindo aqui no sol Fazendo um ofício E levando até lá Hoje A gente tem a estrutura Do gabinete Essa estrutura maravilhosa Da Câmara Eu quero agradecer a Deus E dar o melhor de mim A cada dia que passa Tá certo Então muito obrigado Do vereador Vitão E você pode acompanhar Os trabalhos dos vereadores Aqui na Câmara de Sorocaba Acessando o nosso site CâmaraSorocaba.sp.gov.br E lá inclusive tem o ícone Fale Conosco Você pode acessar E vai remeter então A pergunta Ou a sugestão Para o vereador Vitão Do Cachorro E até o próximo programa A palavra do vereador 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 A CIDADE NO BRASIL